O que para mim era muito interessante relacionado à forma como as pessoas compravam, e isso eu estou falando do ponto de vista físico, ainda estou falando de retail físico, era uma maneira de você não perder também a compra de impulso, o sujeito não ter que ir a um banco, pegar um crédito para poder depois voltar à empresa e efetivamente conseguir fazer o pagamento. Então assim, você vendo isso ainda pelo ponto de vista da plataforma, você maximiza essa compra por impulso, a pessoa não sai daquele cibo, ela não tem todo o custo e a dor de pegar o crédito para poder fazer aquele movimento, até porque muito provavelmente só para fazer aquela compra ela não vai fazer isso, tem que ser uma solução integrada para que ela possa ter essa dinâmica, essa rapidez e essa comodidade, por falta de uma palavra. Você vê isso dessa maneira indo por esse lado também, é um pouco esse teu sentimento como oferta de produto ou não? Você vê de uma forma diferente ou talvez mais macro, buy now pay later? Sim, sim, a questão da conveniência, mas o que eu tenho visto muito, especialmente lá fora, que se usa muito como argumento de venda e que quase todas as reportagens tocam no ponto, de transparência. A pessoa que está pegando o crédito pelo buy now pay later, ela sabe muito melhor quanto que vai custar aquilo e também não é uma invenção nova, é apenas 12 prestações de R$12,99. Você já sabe de antemão quanto aquilo vai te custar, é muito mais transparente para o usuário e, em geral, mais barato também, uma linha de crédito mais barata, porque como o risco avaliado é o risco transacional, obviamente isso se reflete num custo menor. Então, eu acho que os usuários que estão consumindo esse modelo de crediário estão fazendo muito por essa questão de transparência e custo, mas, óbvio, tem a questão de conveniência também e de impulso, como você falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho